Graças a Deus que ninguém acordou. Olha só, ninguém pode saber que eu passei a noite fora, viu? Agora, obrigada, pode ir. Calma, né, dona Ju? Segura, a noite só acaba quando termina, pô. Fazer uma proposta pra você. Minha fama de Papa Anjo já chegou no ceró? Calma, dona Ju. Segura que primeiro trabalho e depois lazer, né? Eu tô aqui pra falar de business. Como a senhora sabe, eu sou técnico, né, dona Ju? E como o bom técnico que eu sou, eu vi potencial em você hoje. O que tem a ver esse negócio de técnico, gente? Eu sou técnico do Vigias Futebol Clube, então eu sou um cara de visão. O que tem a ver eu, futebol? Não tenho nem mais idade, nem pra ser a Maria Chuteira. Quem foi que disse que eu tô aqui pra falar de futebol? Não. Eu sou olheiro e como um bom olheiro, eu tenho o olhar clínico pra tudo, dona Ju. Eu quero lançar a senhora como o novo fenômeno do baile funk do ceró. Tem, 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 dona Ju! Eu? Novo fenômeno... Fenômeno do funk nacional! É multisócio, arruma uma luta pra esse elenco. Ah, eu, hein? Que isso? Que isso, dona Ju? Isso são horas? Carolzinha! Carolzinha! Que coincidência! Pois é, você é por aqui, né? Deve ser porque eu moro aqui, né? Tá chegando aonde, toda produzida desse jeito, ainda mais com um boi magia tiro a colo. Ó, aí eu gostei, hein, Carolzinha? Val saber que você me acha um boi magia, mas olha só, hoje eu tô aqui envolvido numa negociação com a dona Ju, né? Mas eu registrei isso aqui, viu, tá? Ô, dona Ju, minha popozuda, coisa linda, pensem com carinho na proposta que eu te fiz, que agora eu preciso ir, então, ó, beijo pra vocês que fiquem, porque aí eu fui. O que é isso, dona Ju? Tá arrasando corações, hein? Agora me fala, tá vindo da onde? Da onde? Da Covid, acordar, minha filha. Ó, o que é que eu botei a primeira roupa que eu vi na minha frente. Sei, dona Ju, tu mente que nem sente, né? Parece aqueles cachorro que come papel higiênico, depois ficar com um pedaço de papel aqui, aquela carinha de inocente. Tá bom, Carolzinha, eu passei a noite no baile funk. Dona Ju, mentira! Que coisa é isso? É, eu tava lá no baile funk do Cerol, aqui, mas não pode contar nada pra minha comadinha, hein? Por que que não pode? Por acaso você pegou algum filé dela lá do Cerol? Não, não. Se preocupa não, dona Ju, Terezinha não é egoísta, não. Tirando comida, ela divide tudo que ela come. Não, não é por causa disso, não. É porque minha comadinha tá trabalhando muito aqui na pensão, né? Vive reclamando que tá cansada de tanto trabalhar, aí eu não quis atrapalhar o serviço dela. Sei. É, tu não tava com medo da concorrência, não, né, dona Ju? Você acha que eu vou concorrer com a minha comadinha? Preste atenção. Agora aqui, me promete que você não vai contar pra ela que eu passei a noite no baile? Não, vou contar, não vou contar, prometo. Tá, beleza, então. Madrinha, você não vai acreditar onde a dona Ju foi. Onde, comadre? Na feira. Ah, comadre, tu vai falar pra mim que você se arrumou toda assim pra poder ir na feira? Ô, comadinha, olha, eu vou te falar que eu acordei tão borocochosinha, mas tão borocochosinha, vem o que na minha mente? Você toda linda, gostosa, me inspirei, ó. Aí pra levantar minha estima, botei esse robão aqui pra ir lá na feira, olhar os caquis, os abacaxis, né? Ia ver o paulão do abacaxi, fala pra mim. Eu já belisquei ali, mas eu parei porque eu fiquei com medo da diabetes, era muito doce, da azia. Da azia? Mas tu vive comendo, né, safadinha? Ah, comadre, eu sou gulosa. Eu sempre vou na barraca do pepino pra comer o pepino. Eu vou na barraca daquele gostoso da brinjela pra pegar a brinjela. Eu também vou na barraca do rapaz do peixe. Mas do peixe, eu gosto daquele que vende peixe espada. Eu gosto daquele peixão, aí eu vou lá de vez em quando, sabe, comadre? Sei bem, meu amor. Ai, mas olha, você tá arrasando, viu? E trabalhar é uma coisa muito boa. Tá arrasando aqui na pensão. Comadre, quem foi que falou que trabalhar é bom? Trabalhar dá trabalho.